Aqui na Praia de Carrapal, eu tenho que pegar-lhes um microfone muito perto, já que aqui no fundo tem uma praia deste lado, uma praia deste lado, que tem um DJ que é da praia, que é muito bom. Esta praia tem aqui muita gente, por causa do futuro, ou seja, estou bem aqui do lado, peguei uma água, está fácil, tem muito cuidado geral. O lado é um pouco, que é muito boa, que viram ao nosso treino, e também pela oportunidade de ser aqui uma distinção. A analogia do espaço, a relação que estou aqui neste espaço, foi discutido. Portanto, nós vamos a um local, por causa do futuro, que a experiência que não funciona, é um prazer como é. E um local que nos pode um agradecer, ou um setor de produção, para o canal, para ajudar a nova nossa vida. E, por exemplo, é realmente, para buscar um meio digital, ou seja, um canal, um vídeo, ou seja, em meu lado, ou pelos meios. Portanto, é muito importante pensar, como será realmente interessante trazer momentos de regrasão ao seu utilizador. O que é que poderá criar hoje, para entregar ao seu utilizador, com o conteúdo do livro? O que é? Tchau! 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 Tem, tchau!